Produza seu alimento e colhe a saúde. Esse é o lema da campanha promovida pelo Escritório Regional de Frederico Westphalen, nos 42 municípios das regiões Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea. Esse é o segundo ano da campanha que já beneficiou centenas de famílias rurais e urbanas, escolas e entidades da região, através do estímulo à produção de subsistência para a promoção da segurança e soberania alimentar, da melhoria dos hábitos alimentares e da qualidade de vida. Melhorar a qualidade da alimentação e dos hábitos alimentares das famílias, através do estímulo à produção para alto consumo, este é um dos objetivos da campanha regional Produza seu alimento e colhe a saúde, desenvolvido pela EMATER na região norte do estado. Por meio da assistência técnica e extensão rural, a EMATER estimula a produção para a subsistência das famílias, a comercialização e geração de renda, o que reflete na qualidade de vida das famílias rurais e urbanas. Este trabalho é uma maneira de resgatar antigas formas de produção da agricultura familiar, fundamental para a consolidação da segurança e soberania alimentar, da preservação de bons hábitos alimentares e para a prevenção de doenças. Então, desde o ano passado, estamos trabalhando esta campanha para justamente estimular a produção de alimentos e também o consumo destes alimentos, que podemos chamar de alimento seguro, porque ele é produzido na propriedade, praticamente sem uso de insumos químicos e também incentivar o processamento novamente destes alimentos para também não estar adquirindo de fora. A cada ano nós queremos dar visibilidade a alguns dos produtos da agricultura familiar para que nós possamos, então, ter foco e descobrir a riqueza de cada alimento. Então, desde o ano passado, a gente vem trabalhando moranguinho, batata doce, e foram cinco produtos na campanha passada. Este ano nós estamos com seis produtos, que é a mandioca, a cebola, o feijão, pois estamos no ano das leguminosas, também a questão de um kit pomar para que o agricultor tenha frutas o ano inteiro, a questão do peixe pela riqueza também da sua carne, e ainda estamos trabalhando com o yacon, que também é uma batata diferenciada e saudável. Essa forma de trabalhar como campanha, numa linguagem simples, produz o seu alimento, colhe a saúde, é que nós vamos estar conseguindo chegar ao nosso público. E desta forma, então, nós temos ações nos diversos municípios e ações com foco nesta segurança alimentar, na produção, no consumo, nos hábitos saudáveis, visando essa saúde, isso é a gestão da saúde e da alimentação de uma família. Então, nós estamos trabalhando com as mulheres, com os jovens, com as crianças da escola, também com as merendeiras, todo esse público aí que está envolvido diretamente com a alimentação. Além da qualidade de vida e da saúde preservada, quanto mais se utilizam alimentos produzidos nas propriedades, nas hortas e pomares domésticos, nas escolas ou comunitários, maior a economia. Através de uma pesquisa realizada pela EMATER, foi possível mensurar o valor mensal economizado pelas famílias com a produção para subsistência. Com esse debate com as famílias, nós estamos estimulando também o cálculo dessa subsistência. Então, os nossos colegas fizeram esta pesquisa a campo, nas unidades de referência da nossa região, e descobriram o valor que estas famílias estão produzindo e consumindo. E a gente chegou a um valor de R$ 1.235,00 por família, de três a quatro pessoas nessa família. Mas a gente sabe que também pode ser muito maior, porque a gente trabalha com média. E esse valor a gente também está apresentando para as famílias, para incentivá-las ainda mais. Essa é uma forma de valorizar a propriedade, a mão de obra, que muitas vezes a agricultura tem dificuldade. Mas quando nós vamos para o lado da alimentação, é que se descobre a riqueza dessas nossas propriedades rurais. A campanha Produza seu Alimento e Colha Saúde já ultrapassou sua expectativa nos resultados, tanto no número de famílias atendidas, quanto dos inúmeros benefícios desse trabalho. Muitos municípios, ao apostarem na campanha, foram além e desenvolveram diferentes ações para complementar e expandir o benefício desse trabalho, desenvolvendo projetos locais com foco na alimentação e saúde. Ao desenvolver essa campanha, a gente trabalha com capacitação dos nossos colegas de campo, dos escritórios municipais da Imater. E através deles chegamos nas famílias dos 42 municípios. E eles têm as suas estratégias locais também para realizar essas atividades. Então, a partir desta campanha regional, já temos novos projetos acontecendo nos municípios, como é o caso de crianças indo até a propriedade rural para conhecer a origem daquela alimentação que é servida na merenda escolar. Temos também projetos sendo realizados para o combate ao sobrepeso. Então, isto já vem se multiplicando e inovando até mesmo, porque a campanha realmente está conseguindo atingir o seu objetivo, que é produzir alimento, colher saúde e as nossas famílias terem economia também nas suas propriedades. Os resultados desse projeto são perceptíveis na autoestima e bem-estar das famílias, mas refletem também naqueles que desenvolvem esse trabalho, direcionando o seu tempo em prol de um dos maiores objetivos da extensão rural, a qualidade de vida das famílias. Então, com as diversas ações que estamos realizando nesses municípios, percebe-se a satisfação dos colegas por ter foco no trabalho e também as famílias que estão sendo valorizadas com a sua cultura alimentar, com esse resgate, com a qualidade de vida, a saúde e a autoestima. Segura lá! Segura! Segura um pouquinho! Isso! Jaguarão é terra de gente amiga e hospitaleira. Terra com histórias de diversas culturas. Também é terra da agricultura, da pecuária. A Imater faz parte dessa história. Em dezembro, completamos 50 anos de atividades na cidade e vamos seguir por mais 50 fazendo a diferença na vida do campo. Para comemorar o meio século, a equipe do Escritório Municipal organizou na primeira semana de dezembro uma grande festa que reuniu técnicos, autoridades e, é claro, os produtores assistidos. O dia foi marcado por churrasco, bolo e apresentações artísticas. Além de palestras e o nono concurso municipal de interneiras realizado virtualmente. A equipe é uma equipe pequena que já está há 20 anos junto. Então, a equipe formada tem um técnico também, uma nutricionista, secretária. E hoje a gente está muito feliz porque tivemos a presença de mais de 200 produtores nessa programação de 50 anos da Imater. Então, para nós, é alegria saber que esse pessoal chegou de mais diversos pontos, num dia de semana, juntar, eu te disse, esse número elevado de pessoas que deixaram seus afazeres e vieram aqui para nos dar um abraço. E a região da Metade Sul vem sofrendo com a redução da população rural. E para que a produção do campo consiga suprir suas demandas e garantir a sucessão familiar, o trabalho de Imater pode ser essencial. Já Guarão, por exemplo, que é uma região essencialmente movida pela agricultura, hoje tem menos de 6% da população no meio rural. Isso nos coloca numa responsabilidade, como instituição de assistência técnica e extensão rural, ainda maior, de garantir condições para que essas famílias continuem produzindo alimentos, alimentos de qualidade, para uma população urbana cada vez maior. Este trabalho replete na vida de quem mais importa, o produtor. A assistência técnica e as famílias rurais trabalhando em conjunto colhem muitos frutos com os laços de amizade que se formaram durante os últimos 50 anos. O que a senhora deseja, então, para os próximos anos para essa empresa? Mas eu desejo que isso nunca termine. Nós nos apoiamos nela e viajamos, fazemos reunião, fazemos esse baita churrasco que fizeram aí, o pessoal, os agricultores, tudo ajudam, tudo dão.